Lua de São Jorge Lua brasileira, lua do meu coração Lua de São Jorge, lua delumbrante Azul bebejante, cauda de pavão Lua de São Jorge, cheia branca inteira Ó minha bandeira, solta no amplidão Lua de São Jorge, lua brasileira Lua do meu coração Lua de São Jorge, lua maravilha Mãe, mãe e filha de todos os plenôs Lua de São Jorge, brilha nos altares Brilha nos lugares onde estou e vou Lua de São Jorge, brilha sobre os mares Brilha sobre o meu amor Vai a passaiaba, vai a passaiaba 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 Lua de São Jorge, lua soberana Mãe, pobre porcelana, sobra a seda azul Lua de São Jorge, lua da alegria Não se vê um dia, claro como tu Lua de São Jorge Serás minha guia Lua de São Jorge, lua maravilha Mãe, mãe e filha de todos os plenôs Lua de São Jorge, brilha nos altares Brilha nos lugares onde estou e vou Lua de São Jorge, brilha sobre os mares Brilha sobre o meu amor Lua de São Jorge, lua soberana Mãe, pobre porcelana, sobra a seda azul Lua de São Jorge, lua da alegria Não se vê um dia, claro como tu Lua de São Jorge Serás minha guia No Brasil de norte a sul Vai a passaiaba 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 Amém.